Qual a polícia com a melhor remuneração do Brasil, a polícia civil? E qual é a polícia com a pior? Qual é o melhor médio de remuneração por região? Vamos tratar de uma pesquisa inédita hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em sete concursos, e gostei de ver o que eu encontrei esses dias aí, feito pela CobraPol, a Confederação Brasileira de Trabalhadores da Polícia Civil, que traz a média salarial dos policiais civis. Ele traz todas as remunerações dos policiais civis, eu vou mostrar aqui, você vai já dizendo qual que você acha que é a melhor remuneração, qual que você acha que é a pior remuneração. E é interessante para você pensar onde você vai investir, onde você não vai. Claro que a remuneração não é tudo, tem estrutura, tem, às vezes, outros benefícios que não estão aqui. Essa média é a remuneração bruta dos seguintes cargos, agente investigador, inspetor, comissário, escrivão, oficial, oficial investigador, entre outros, cada estado tem uma denominação para os cargos, então isso daí vai levar em conta essas denominações, e a gente vai ter aqui o salário bruto, não é um líquido, que os próprios sindicatos deram. Pode ter equívocos, eu vi o pessoal discutindo bastante lá na CobraPol, mas é o que tem aí, se tiver algum equívoco, deixa aqui nos comentários. Aliás, tenta adivinhar antes qual que é a melhor, qual que é a pior remuneração do Brasil, qual que é a média do que você vai ver agora, tá bom? Mas deixa a tua curtida, compartilha o vídeo e considera comprar o curso do Método Volts, que é um curso super acessível. Sério, quando eu falo super acessível, galera, é muito mais em conta que qualquer outro curso, e ele tem a proposta de te ensinar a estudar. Não só te ensinar a estudar, ensinar a ter disciplina, a se organizar, até o curso que você vai escolher. E olha aqui, olha aqui a plataforminha, como que é. Então, você tem mentalidades e comportamentos, como organizar o estudo, como que eu planejo os meus concursos, como eu estabeleço metas, os apps que você tem que usar, qual cursinho você vai escolher. Veja, trago pesquisas, tá? Qual que é um passo a passo, aqui no passo a passo, eu trago um aplicativo para ensinar você a utilizar. E aqui eu vou ter aulas extras sobre preparação para PRF. Por exemplo, aqui, preparação para PRF, análise da quantidade de questões da última prova, como estudar cada matéria, quantas questões deixam em branco. Essa pesquisa não tem lugar nenhum, entendeu? Então, você vai ter tudo isso daqui, como que você avalia teu estudo, passo a passo. Além disso, você vai receber aqui um grupo de WhatsApp, com galera pesada, assim, e pode ser, ah, eu estou fazendo concurso para tal área. Vale a pena, você pode usar aqui. Ah, eu quero estudar. Pessoal, já acompanhei até residência de enfermagem com essa metodologia aqui. E você vai também ter lives mensais exclusivas comigo, bate-papo com concurseiro de verdade, tudo para auxiliar na sua preparação. Muita gente está entrando no método Volts. Não perca essa oportunidade. O link está aqui e dá para pagar em 10 vezes. Cara, fica mais barato que você comprar hambúrguer. Beleza? Clica aqui embaixo para você conhecer o método Volts. Vamos então? Vamos então para o ranking nacional salarial. Então, categorias de nível superior. e a referência de janeiro de 2024 que a Cobra Paul fez. Eu vou deixar o link, até por uma questão de justiça, da Cobra Paul aqui embaixo, no Instagram deles. Vai lá, segue eles, porque trazem esse material. Você já dá um apoio para a categoria, já que você vai ser policial civil no futuro. Vamos lá, então, para o ranking. Vamos começar aqui com os iniciais. Quais são os melhores iniciais? Então, vamos começar pelo pior inicial. Pessoal, inicial aqui é fraco, hein? Pior inicial, Paraíba, 4.094, Pernambuco, 4.700, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais. Ó, Minas Gerais, cara. Então, veja, você acha, não, o Estado é rico, vai ter uma remuneração melhor. Pô, Minas Gerais decepcionou aí nesse sentido, que a gente sabe que podia mais, né? Vai subindo aqui, Acre, Mato Grosso, Maranhão, Bahia. Lembra, remuneração bruta aí dos cargos, né? Que não são os de delegado da Polícia Civil, né? Oficial, investigador, escrivão. Mato Grosso, Goiás, com 6.700. E aqui a gente já vai para os 10 primeiros, né? Tocantins, Paraná, São Paulo. Ó, São Paulo, né? E esse daqui já está com os novos aumentos, né? São Paulo, que já teve um cargo, uma remuneração ruim, já está em sexto lugar, né? Não, é o Estado mais rico do Brasil, né? Podia estar melhor, mas... Vamos lá. Quarto, terceiro, Pará. Quem que você acha que são os dois primeiros? Cara, ó, segundo lugar, Distrito Federal. E primeiro lugar, Amazonas. Amazonas com 12.948 reais. Pessoal, bem discrepante, né? Da Paraíba para Amazonas, remuneração inicial, 8 mil de diferença. É por isso que a Cobra Paul defende aí um piso nacional, né? Para não ter essa discrepância. Imagine dois policiais civis exercendo a mesma função com essa diferença absurda de remuneração. Então, o pleito deles é muito justo. E aqui a grande diferença, tá? Vamos agora para os melhores finais da carreira. Às vezes a gente pensa só no inicial, né? Mas, pô, quanto que você vai estar ganhando ali no final da tua carreira? Isso aqui faz toda a diferença e a gente vai ver aqui os melhores finais aqui. Olha lá. Paraíba, de novo, com o pior, agora o pior final, né? De carreira. Já tinha o pior inicial, o pior final. Daí temos Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Rondônia, Pernambuco, Sergipe. Depois eu vou mostrar para a região. Qual região você acha que é a melhor? Já deixa aí nos comentários. Goiás. Ó, o São Paulo já é 16º o final da carreira, né? Se eles são 6º o lugar, mas o final da carreira é bem pequeno. Espírito Santo, Roarama, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Distrito Federal, que é 2º lugar, aqui já vai para 6º, né? E aqui, os primeiros lugares. O Amapá com 23 mil, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Amazonas. Então, bem interessante aqui as remunerações. Só para pensar um pouquinho aqui, né? Se a gente pensasse aqui em PRF, né? Onde que a PRF ficaria aqui nos iniciais até aqui, né? Se a gente pegasse PRF, PF, né? A PRF está ali 11 mil e pouco, PF 12 mil e pouco, né? Você poderia colocar ela aqui, talvez, a PF ali no nível do Amazonas e a PRF ali um pouquinho acima do Distrito Federal. Então, realmente ficaria entre os primeiros lugares. Só para uma questão aqui da gente colocar também as polícias federais. Vamos então à média por região, pessoal. Qual que é a região que você acha que paga melhor? Isso aqui me assustou um pouco. Primeiro, deixa eu só colocar aqui umas outras coisas que também tem aqui. A média de início de carreira é 6.677, tá? E de final, 14.330. O valor de início da carreira podia ser um pouco melhor, né? Não é assim nossa. Mas é bem melhor que a iniciativa privada. E a média regional de remuneração, você vê aqui que a melhor média é da região norte. Olha que interessante, né? Quem acha que era o sul, sudeste, região norte, seguida por centro-oeste, sudeste, sul e nordeste, aí com a pior remuneração. E no final da carreira, novamente, a região norte apresenta a melhor média de remuneração, seguida por centro-oeste, sul, sudeste e nordeste. Veja, nem sempre os estados que são os mais ricos, no caso ali, o sudeste, tem a melhor remuneração. Então, veja como às vezes é falta de vontade política você melhorar a remuneração. O que você achou dessa lista? Deixa aqui nos comentários. Vamos bater aquele papo. Segue a Cobra Paul lá e bora estudar, pessoal!